Uma vez em agradecer primeiramente a Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui num dia ensolarado após ontem ter uma chuva que deu uma tranquilizada, uma amenizada no calor daqui da nossa cidade e dizer que só Deus é que faz todas as coisas. Ele todos, como fala no reciclo bíblico, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus desígnios, segundo o seu chamado, segundo o amor que Deus tem para cada um de nós. E nessa satisfação que nós temos é que através de um sorteio que tivemos, estava conversando agora ali com a Kátia Braga e dentro desse sorteio uma menina lá do colégio militar foi sorteada para que pudesse ser comandante por um dia aqui no segundo batalhão de polícia militar. Queria agradecer imensamente a Kátia Braga, coordenadora municipal da juventude, juntamente com a Carla Karina, que é gerente de programas da PAM. A gente está trocando umas ideias ainda agora há pouco ali. Achei muito interessante alguns programas que eles fazem, assistenciais e ao mesmo tempo vocacional das crianças. Coisa muito importante. Luiz Gustavo, mobilizador do jovem do ser Unicef e do núcleo de cidadania do adolescente. A gente quer dizer que é uma imensa satisfação termos todos os nossos convidados, a imprensa aqui presente, a nossa tropa, que está contribuindo, colaborando também para que a gente possa simbolizar este dia de uma ação voltada para a questão do profissionalismo, a questão vocacional de uma menina e dela também será multiplicado e motivado para outros jovens dentro da questão da carreira. Hoje, escolher uma carreira profissional não é uma tarefa fácil. A gente passa por muitos anos estudando e, mesmo que terminem os estudos dentro de uma faculdade, a gente nunca para de estudar, para que a gente possa ter o conhecimento e possa largar também a nossa diligência, digamos assim, em face do que nós precisamos e necessitamos para o bem comum das pessoas e também trazer o benefício para nós mesmos. E a gente fica satisfeito com essa iniciativa da Coordenadora Municipal da Juventude e da gerente de programas também da PLAN, nesse contexto. E a gente está à disposição, a Polícia Militar, para que a gente possa também ter mais ideias, mais sugestões trazendo nesse contexto, para que a gente possa direcionar, motivar a vocação do nosso jovem, que é muito necessária. E, como falei ainda agora há pouco, não é fácil. Às vezes, a gente vai trilhando um caminho de estudo, no meio do caminho nós queremos uma profissão, mais adiante, quando a gente toma conhecimento de outra, a gente já passa a ter um amor por uma outra profissão e até chegar no final dos estudos, com certeza ainda tem gente que ainda está meio perdido, não consegue ainda definir o que quer na vida. Mas, com certeza, o que nós estávamos falando agora há pouco, nós precisamos dessas políticas públicas, principalmente no nosso país, para que a gente possa direcionar o nosso jovem e para que ele possa ter amor no que ele faz. Amar essa camisa, amar essa roupa, essa farda da Polícia Militar não é para todos. É uma profissão de risco, uma profissão que requer muita diligência, requer muito respeito, disciplina, hierarquia e, acima de tudo, confiança do comandante, que está à frente. A gente deve confiar nessa tropa, assim como a tropa também deve confiar no seu comandante. E essa confiança, ela vai trilhando desde o primeiro momento que o comandante entra na unidade até quando ele sai, porque o comandante, ele quer o bem para a tropa. Ele não quer de forma nenhuma o mal. E, principalmente, quando a gente trata a nossa tropa da forma que tem que ser, dentro do nosso quartel, sendo diligente, trazendo instruções, instruindo a tropa para aquilo ali que tem de melhor, dentro da nossa profissão, para que a gente possa levar o benefício para a sociedade, porque a sociedade é que precisa. A sociedade é o nosso verdadeiro patrão e nós queremos, sobretudo, atuar de forma cordial, de forma respeitosa, de forma cidadã e humanizada a nossa polícia para com o cidadão que está lá fora que carece, merece e precisa das ações da Polícia Militar nesse contexto de segurança pública. E aqui, eu fico muito satisfeito em passar o comando para a dona Olga Batista Magalhães, que está hoje recebendo o comando da Polícia Militar aqui em Caxias. E estamos fazendo todas as honras possíveis e necessárias para que a gente possa concretizar esse grande dia. E, com certeza, a nossa nova comandante tem muita experiência. a gente já passou também pela Secretaria de Saúde, não foi isso? Ano passado. Então, ela já gerenciou já uma secretaria ano passado e, com certeza, ela tem um vasto conhecimento da questão de gestão. Então, não vai ser diferente aqui na Polícia Militar, hoje, que ela vai atuar junto conosco, olhar as ruas, a fiscalização. vai se sentar ali para decidir com a gente também qual o planejamento e a estratégia do policiamento que nós vamos manter durante essa semana e, quiçá, até o final do ano que nós vamos estar precisando. Não é, comandante Olga? Nós estamos precisando aí, principalmente, esse período agora de Natal, muita compra, muita gente vindo para a capacidade. e a gente precisa da vossa experiência, enquanto comandante, para que a gente possa resolver dentro do nosso contexto de planejamento do policiamento. Com certeza, nós vamos estar junto aí com você para que a gente possa fazer o melhor para a nossa cidade e sociedade. E eu quero agradecer, mais uma vez, a nossa tropa e a todos que estão presentes pela alegria em estarmos participando desse momento aqui. E estamos à disposição. Eu, Dona Kátia, para que a gente possa, todos os anos, estar passando o comando sempre para alguém. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado.